Música Solenidade em que os novos oficiais generais das Forças Armadas do Brasil são apresentados ao Presidente da República. São aproximadamente 50 militares da Marinha, do Exército e também da Força Aérea Brasileira que recebem os cumprimentos nesta solenidade do Presidente Michel Temer, da Primeira-Dama Marcela Temer e também do Ministro da Defesa Raul Jungmann. Lembrando que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas do país. Quero cumprimentar a Marcela, minha mulher, os Ministros de Estado Raul Jungmann, Antônio Bassaí, Ministro General Sérgio Tigói, o Almirante Eduardo Bacelar Leal Ferreira, Comandante da Marinha e Senhora, o General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Comandante do Exército e Senhora, Brigadeiro Divaldo Luiz Rossato, Comandante da Aeronáutica e Senhora, Senhora, Senhores Oficiais Generais Promovidos, Senhores e Senhores Familiares. Eu tenho, com muita alegria cívica, participado de vários momentos como este. E é uma satisfação, novamente, compartilhar este momento com os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Naturalmente, é um momento em que toda uma carreira, toda uma vida dedicada ao Brasil atinge patamar de novas responsabilidades. Eu estou a imaginar que, de fora parte, a responsabilidade natural de qualquer patente, o fato de que, quando se chega a esta, que agora nós tivemos a oportunidade de cumprimentar a todos, a responsabilidade ainda é mais evidente. Por isso mesmo, eu estendo calorosas felicitações aos almirantes, generais e brigadeiros promovidos. Saúdo, muito especialmente, suas famílias. Aliás, eu verifico que a família é que dá o suporte para que os senhores façam e cumpram essa tarefa de servir ao Brasil com tanta hierarquia, com tanta disciplina e com tanta organização. Sabemos, e eu digo isso, que eu sei, sabemos todos, que a carreira das armas exige sacrifício não só dos militares, daria saudação às famílias, mas também de seus cônjuges, filhas e filhos. A conquista de hoje pertence também a cada um, portanto, dos familiares que apoiaram esta jornada e continuarão a fazê-lo. Devo registrar mais uma vez, já o fiz em outras oportunidades, que as Forças Armadas oferecem exemplo vivo de competência profissional e vocação para o serviço. Vocação é palavra que vem do latim vocácio, chamado, e que se aplica muito bem à vida militar. Vida de quem, a cada dia, atende ao chamado, a vocácio do dever. O primeiro desses deveres é, como determina a Constituição Federal, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Só esta afirmação da estrutura do Estado, da Constituição Federal, está a revelar a grandeza e a dimensão extraordinária da tarefa e da missão que os senhores todos exercem no nosso país. País que é de grandes dimensões. São muitas as riquezas que nós temos a proteger do Brasil. São dimensões e riquezas que, por isso mesmo, dão a dimensão da tarefa de nossas Forças Armadas. Mas não é, devo registrar, apenas o papel de guardiã de nossa soberania, que as Forças Armadas dão prova de denodo e preparo. Então, vemos afirmar-se o valor dos militares brasileiros também em ações de apoio aos nossos compatriotas, nos mais variados rincões do território nacional. Eu quero recordar aqui das várias vezes, ministro Saúl Jungmann, que visitando os pelotões de fronteira, por exemplo, eu verificava o trabalho extraordinário que é feito junto às fronteiras brasileiras. Como também na chamada Operação Ágata, eu pude verificar o grande serviço social que as Forças Armadas desempenhavam na chamada Operação Assiso, a ação cívico-social. Pessoas que, nos mais variados rincões da nossa pátria, jamais tinham tido contato com um serviço médico, odontológico, encontravam nas Forças Armadas, na ação cívico-social, essa oportunidade. Portanto, eu digo isto e outras vezes e volto a repetir que nessas visitas aos locais mais remotos do Brasil, sempre me impressionei com o trabalho social nas Forças Armadas. E, quando falo na Amazônia, eu estou falando num local em que os militares são a única forma de presença do Estado. Quer dizer, o povo brasileiro que está lá sente a presença do poder público precisamente pela presença das Forças Militares. Portanto, o valor de nossas Forças Armadas, ele se afirma aqui no Brasil, mas se afirma também no exterior. em operações humanitárias, em missões das Nações Unidas. Afirma-se também na contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Esta semana, aliás, tive a satisfação de, ao lado do ministro Jungmann, visitar a Feira LAAD, no Rio de Janeiro, que é o maior evento latino-americano na área de aeroespaço e defesa. E eu pude constatar o avanço de nossa base industrial de defesa que transborda para outros setores da indústria brasileira. Toda essa é tradição de excelência que cada um dos senhores ajudou a construir. Vendo, tratando e pelejando, como diria Camões, esse velho soldado, é tradição de excelência que, agora promovidos, continuarão a preservar. Recebam, uma vez mais, os meus cumprimentos. Tomo a liberdade de fazê-lo, em função da posição que ocupo, em nome de todo o governo brasileiro. E, se me permitem, a singeleza da afirmação, mas verdadeira, em nome de todo o povo brasileiro. O Brasil tem a certeza de contar com a continuada abnegação de cada um dos senhores. Sejam felizes e muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a solenidade de apresentação de oficiais generais promovidos recentemente ao presidente Michel Temer. Evento que aconteceu no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Para o presidente Temer, participar desse evento é uma alegria cívica. Ele destacou o papel e a responsabilidade dos oficiais das Forças Armadas no país. Temer falou ainda da competência profissional dos militares e de sua vocação para o serviço, na defesa do Brasil e no apoio aos cidadãos brasileiros em todos os cantos do nosso país. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.